Viaje na história, hein? Essa é pra paridão É Black Sisters, RM Produções, vai segurando Ela invade a favela, ela fica excitada Quando vê o camisadés da sua quebrada de cintura larga De bigodinho fininho e corrente de ouro E vi que tá no pulso, dono da favela de cabelo loiro Ela fica molhadinha, sabendo que é fim, meu A novinha fica louca quando dá um palo beck Ela não senta pro peão, ela quer sentar pro chefe Senta pro chefe, senta pro chefe Vai mãe, senta Mostra pra mim que sua rabo obedece Ela senta pro chefe, senta pro chefe Senta aqui, senta aqui, senta pro chefe Senta pro chefe, senta pro chefe Vai mãe, vai, vai mãe, vai Senta pro chefe, senta Senta, senta, senta Senta pro chefe, senta pro chefe Mostra pra mim que sua rabo obedece Senta pro chefe Fim no swing aí, ó Ela invade a favela Ela fica excitada Quando vê o camisa dessa, sua quebrada de centura larga De bigodinho fininho e corrente de ouro E vi que tá no pulso, dono da favela de cabelo loiro Ela fica molhadinha, sabendo que é fim, meu A novinha fica louca quando dá um palo beck E não sabe que ela não senta pro pião Ela quer sentar pro chefe Senta pro chefe, senta pro chefe Vai no chão, vai no chão Isso mãe! Mostra pra mim que sua rabo obedece Ela senta pro chefe, senta pro chefe Senta aqui senta aqui senta pro chefe Senta pro chefe, esta pro chefe Vai no chão, vai! Vai no chão, vai, senta, senta, vai mãe Ô morta pra mim que sua raba obedece Ela senta pro chefe, senta pro chefe Senta aqui, senta aqui, senta pro chefe Senta pro chefe, senta pro chefe Ela invade a favela, ó, ela fica excitada Quando vê o camisa 10 da sua quebrada de cintura larga De bigodinho fininho e corrente de ouro E vi que tá no curso o dono da favela de cabelo loiro Ela fica molhadinha sabendo que afirma A novinha fica louca quando dá um pau no bec Ela não senta pro peão, ela quer sentar pro chefe Senta pro chefe, senta pro chefe Senta aqui, senta aqui, senta pro chefe Vai mãe, senta, senta Mota pra mim que sua raba obedece Ela senta pro chefe, senta pro chefe Senta aqui, senta aqui, senta pro chefe Ela senta pro chefe, senta pro chefe Mota pra mim que sua raba obedece Ela senta, ela senta Isso, vai no chão, vai Bota a mão na cabeça e respeita Ela senta pro chefe, senta pro chefe Senta pra mim que sua raba obedece Ela senta pro chefe Vai que eu já fui, hein Esquina da Carne Depósito de Mundinho Dalice, penteçaria Thiago de Zezo Estourada, Luma do Kennedy NM Produções Mete mão Ligue, ligue e contrate 0719-9671-2562 Respeita Se quer a putaria Vem pra Black Sister, bebê Vem que o Gavião te dá aula Vem, vem RM Produções Mete mão Ligue, ligue e contrate 0719-8430-6635 Respeita Se é a putaria que tu quer, então toma Respeitos, cria malandra Se envolve com o preto safado Que te deixa com a perna bamba Se é a putaria que tu quer, então toma Respeitos, cria malandra Se envolve com o preto safado Que te deixa com a perna bamba Te pego daquele jeito Ou daquele jeitinho Vai Senta no colo do preto Ela senta bem gostosinho Senta no colo do preto Ela senta devagarinho Senta no colo do preto Senta bem gostosinho Senta no colo do preto Vai, vai, vai Senta Ela senta no colo do preto Senta bem gostosinho Senta devagarinho Senta devagarinho Ela senta no colo Olha o swing aí, ó Se é a putaria que tu quer, então toma Respeitos, cria malandra Se envolve com o preto safado Que te deixa com a perna bamba Se é a putaria que tu quer, então toma Respeitos, cria malandra Se envolve com o preto safado Que te deixa com a perna bamba Te pego naquele talento Ou daquele jeitinho Você tá no colo do preto Ela senta bem gostosinho Senta no colo do preto Senta devagarinho Ela senta no colo do preto Você tá bem gostosinho Ela senta no colo Vai, mãe Vai, vai Vai, vai Oi Senta Senta Você tá bem gostosinho Ela senta no colo do preto Senta devagarinho Você tá bem gostosinho Você tá bem gostosinho Ela senta no colo Vai que eu já fui, hein Esquina da Carne Depósito de Mudinho Pitiçaria da Alice E Tiago de Zeso Estourado Respeito, hein RM Produções Vai segurar Ligue, ligue e contrate 9671-2562 Kiel Divulgações Kiel Divulgações